O Estado é o povo, o governo é o povo. Se o povo não tem, o governo não tem, o Estado não tem. O povo não tem estado, o povo não tem estado, o povo não tem governo. Ler a Nantimur Hateten, o governo não está dependendo do líder, mas a nação timor-leste tem estado no governo, o povo não tem. O líder máximo FFDT não tem atuado, mas o governo não tem o normal, mas o timor-leste ultrapassa a situação de incerteza, mas o governo não tem a situação de incerteza, mas o líder nacional não tem, mas que a situação política inclui o surto do Covid-19, foi implicação do Serviço Segurança Nian, mas o serviço Membro Segurança Sira Nian. Também o Ler a Nantimur e a Esperança Catac, o governo no Parlamento se está matando com a atividade de segurança Nian, mas o governo já funciona normal. Gasparinha de Souza, Tito Liviu, XMN 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 Gasparinha de Souza, Tito Liviu, XMN